Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo, são 12 horas e 18 minutos. Prepara o mágico aí, Ricardinho, porque é exatamente isso que o consumidor vai precisar fazer. Vai ter que fazer prueza, vai ter que fazer mágica com o dinheiro, com os juros em 11,5%, com a inflação igual aquele brabão lá de Iranduba, sem controle, e ainda vai ter que gerir as contas para pagar o aumento do combustível, da gasolina e do óleo diesel e também da energia elétrica, meu amigo, em 15,8%. É brincadeira. Vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta. Solta aí, diretor. R$ 3,19. Este é o preço atual da gasolina neste posto. Um valor alto que vai subir ainda mais. É um absurdo. Infelizmente, temos que conviver com isso, né? Não se preocupa, né? Tudo aumenta, aumenta o salário lá. Os donos de postos combustíveis esperam um aumento em torno de 10% no valor do litro da gasolina ainda este ano. O impacto do aumento sempre é negativo, porque ele reflete diretamente no nosso consumidor final que ele não tem o mesmo impacto salarial. Dos aumentos salariais que eles recebem, não é da mesma proporção. Então, fatalmente, um aumento dessa natureza, ela vai refletindo em queda de vendas. O combustível ainda espera o reajuste, mas a conta de energia elétrica já aumentou quase 16% no último sábado. Não bastasse esses acréscimos, os preços dos produtos de mercado também vão subir. Tudo isso vai provocar, sem dúvida alguma, um aumento da inflação e um aumento dos custos da produção e, por via de consequência, isso vai ser transferido ao consumidor nas portas das festas natalinas. É uma espécie de efeito dominó, aumento por cima de aumento. Isso acontece quando tanto a energia elétrica quanto o combustível sofrem um acréscimo no preço. E, por isso, o panetone, que é um dos produtos mais consumidos nessa época do ano, vai ficar salgado. Os hortifrutis, iogurts, produtos de limpeza, tudo vai ter um leve aumento. E, às vezes, o cliente reclama, só que aumentou a gasolina, a conta de luz também. Aí, isso refletiu no comércio. O comércio local espera para o Natal um aumento de 30% nas vendas. E, até lá, além do tradicional panetone, muita coisa ainda vai subir de preço. Muito bem. A dona Mara e o seu Geraldo, que estão assistindo o programa lá no Careiro da Vaz, obrigado pela audiência, dona Mara. Seu Geraldo, aquele abraço muito especial da equipe do Agora. Vocês se preparem, porque vão ter que fazer mágica aí no Careiro também. Um abraço também para a equipe do Mercadinho, Adão e Eva, né, diretor? Quero saber... Quero saber cadê o panetone, viu, José Carlos Amorim? Fez mágica também, né, meu amigo? Fez mágica, deu sumiço no panetone. Meu amigo, a questão é séria. O combustível e energia elétrica são fundamentais. São forças motrizes da economia. Se aumenta o combustível, o que acontece é um efeito em cadeia, em cascata. Outras coisas vão ter impacto, porque o combustível impacta diretamente no custo da produção. Impacta diretamente no custo do frete, do transporte. A mesma coisa, a energia elétrica. Então, como é que a gente vai fazer? Fico me perguntando. A gente vive uma economia... Observe bem. Isso eu não estou falando de Manaus, não. Não estou setorizando. Mas o Brasil hoje vive uma economia de faz de conta. E não pode ser desse jeito. Tem um desafio enorme. Um novo governador, que aqui para a gente permanece o mesmo, mas que tem um enorme desafio em ajustar as contas. A Prefeitura de Manaus, mas principalmente a Presidência da República. E por meio dos seus repasses, tem o desafio de manter o Brasil, de manter o Brasil na situação atual. Porque se conseguir isso, já vai ser uma grande vitória. Mas principalmente, reduzir os custos. Porque se não se reduz o custo, a gente não vai ter crescimento. Essa é a realidade. E não precisa ser economista para saber disso. Vamos falar com a Tatiana Sobreira, que traz as últimas informações direto da Zona Leste da capital. Agradecendo a participação de todos aí no Mauazinho. Tatiana. É isso mesmo, Amaral. Agradecendo também a você, telespectador, que nos honra, nos prestigia por meio de denúncias para trazer a lugares como esse. Mas vale o recado, viu, Amaral? Segundo informações aqui das pessoas que moram no local, pela primeira vez, Eles estão tomando uma atitude séria, como eles já vêm pensando em tomar muito tempo. Por meio desse abaixo-assinado, eles esperam poder chegar e também motivar o poder público para que olhem para o local. Agradecendo a vocês, obrigada, viu, gente. Fica o recado aqui do Jardim Mauá. De olho na comunidade está o programa agora, viu? Eu encerro assim. Porque se a comunidade chamou, como é, em Sidomi? O agora chegou. Te deixo na paz. Amaral, até amanhã, de qualquer ponto da cidade. Tchau. Obrigado, Tatiana Sobreiro. Obrigado a todos os moradores ali. Jardim Mauá, Parque Mauá, Mauazinho, Zona Leste da capital, que tanto precisam desse auxílio, dessa resposta efetiva do poder público. São com essas imagens que a gente encerra esta edição do Agora. Agradecendo muito a você que participou conosco aqui na capital e no interior. Amanhã tem mais a partir das 10h50, aqui na tela do SBT. Agradecendo muito a você.